E após a vitória contra o Taubaté fora de casa, o Veloclube se reapresentou na tarde de ontem. Eu converso agora com o João Valim, que fala um pouco mais. João, e após essa vitória, como foi o trabalho, essa reapresentação? É, a representação normal, como todas a gente faz, né? Pôr uma pedra em cima desse jogo contra o Taubaté, esse último jogo, já pensando no próximo, que é a Inter de Limeira aqui em casa, que a gente precisa mais do que nunca esses três pontos pra ficar bem na tabela, né? Já conseguimos entrar no G4 de novo, estamos em terceiro, e esperamos fazer um bom resultado pra se manter cada vez mais no G4. Mais um clássico, e mais uma vez contra a Internacional de Limeira. É um jogo que você prepara a equipe diferente ou não, João? Não, a minha equipe vai trabalhar da mesma forma, trabalhar forte, da mesma forma que vem desde o começo, desde o início, buscando o resultado do começo ao fim, e não atrás da vitória, que é o que mais nos interessa. A gente joga pra ganhar, e vamos buscar esse resultado. Então, trabalhamos em cima disso, e graças a Deus tá dando certo. No jogo lá em Limeira, o Velo venceu, mas era uma Inter diferente, né, João? Hoje a Inter vem vencendo quatro vitórias consecutivas, um ponto apenas atrás do Velo. Isso dá um pouco a mais de motivação pros jogadores, pra você também? Claro, a gente, como a Inter, daquela época, ela era uma, nós também demos uma mudada um pouco na equipe, e todas as equipes no segundo turno estão fortalecidas, né? Umas com algumas contratações, outras com o próprio entrosamento, né, o ritmo de jogos que vão adquirindo durante a competição, ela vai melhorando. Tanto é que você vê aí os resultados, principalmente da última rodada aí, os últimos colocados, né, surpreendendo os primeiros. Então, é todas as equipes. É um turno mais difícil que o primeiro, né, esse segundo turno, mas a gente tá preparado, trabalhando muito sério em cima disso, pra gente fazer bons resultados agora no segundo turno também. Obrigado pelas informações, João Valim. De Rio Claro, Leonardo Bauer.